Atenção, os estudantes que prestarem os dois dias do Enem vão ganhar uma parcela extra do pé de meia. É isso, Guilherme Selegato, ele que vai trazer os detalhes pra gente. Boa tarde, Gui. Isso mesmo, viu, Ju? Boa tarde pra você, uma boa semana pra você que tá ligadinho com a gente aqui no Acontece. Esse programa que funciona, né, como uma espécie aí de poupança aos estudantes, o Ministério da Educação informou, então, que quem prestar o Enem nos dois finais de semana, ontem que foi o primeiro dia de provas, e o próximo domingo, dia 10, vai receber aí um valor extra mensal de 200 reais. A gente reforça que esse programa, né, é destinado a estudantes de famílias cadastradas no Cade Único e que tem uma renda mensal de até meio salário mínimo, Júlia. Esses pagamentos são feitos de forma mensal e anual para estudantes que estão matriculados e frequentando as aulas. Então, o Ministério da Educação informou que o programa Pé de Meia impulsionou, né, as inscrições do Enem deste ano, superando em 10% os inscritos do ano passado. Foram, neste ano, 4,3 milhões de candidatos, né, que vão prestar aí o Exame Nacional do Ensino Médio contra 3 milhões do ano passado. O Ministério da Educação informou ainda, Júlia, que a preocupação do governo agora é recuperar as inscrições do Enem, justamente porque desde 2017 o número de inscritos vem caindo bastante, né. Então, o governo federal criou este programa recentemente, justamente vendo aí que está tendo esses benefícios, né, e impulsionando agora as inscrições do Enem. A gente sabe que o Enem é a porta de entrada, né, para a escola superior aqui no Brasil, ajuda, inclusive, estudantes a obterem vagas em universidades públicas através do Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, e também em escolas, em universidades particulares, como o ProUni, obtendo aí descontos também, financiamentos por meio do Fies. O próximo dia de provas do Enem acontece agora no próximo dia 10 em todo o país. Então, oportunidade boa aí para o pessoal garantir já, né, esse pé de meia na conta, tendo um valor extra de R$ 200,00, Júlia. É isso aí, um incentivo para continuar estudando. Obrigada, Gui, pelas informações. Ótimo trabalho por aí.